Hello, gente! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é de comprinhas de supermercado, mas não é compra de mês. É uma compra pra semana. Eu vou lá no mercado com o Ivan e aí vou mostrar nossas comprinhas pra vocês. Se você não é inscrito no canal, já aproveita pra se inscrever, por aqui rola vários conteúdos. E também vai lá pro Instagram e segue meu perfil opaduamanta. Então é isso, bora pro mercado. Daqui a pouco eu já mostro tudinho pra vocês. São umas comprinhas assim, mais pra semana, coisinhas que estão faltando mesmo, como eu falei. O Ivan ali atrás, ó. Dá oi, amor. E é isso, vou mostrar tudo pra vocês. Bom, gente, essas são as comprinhas que nós fizemos. Não tem muita coisa, porque é mais uma comprinha assim pra umas duas semanas, mais ou menos, tá? Não é compra de mês, mas essa eu vim mostrar pra vocês. Que eu sei que vocês curtem vídeos assim, eu também sou apaixonada, adoro ver compra de mercado. Independente se é pra semana, se é pro mês, enfim. Então vou gravar aqui pra vocês. E eu acredito que alguns de vocês devem saber, né? Eu fiz a bariátrica. Então algumas coisas aqui eu não posso comer ainda, tá? Então são coisas que o Ivan comprou. Pra quem ainda não me acompanha há algum tempo, eu moro com meu marido. Somos em duas pessoas aqui em casa. E eu fiz a bariátrica, como eu falei. Então ainda tô na fase da dieta pastosa. Então tem coisas que eu ainda não posso comer. Mas isso não impede o Ivan de comer, né? Obviamente, ele não fez bariátrica, então ele pode comer. E pra mim não tem problema nenhum, gente. Eu não ligo dele comer as coisinhas dele. É super tranquilo. Até porque eu não sinto fome, eu não tenho vontade de comer essas coisas. Então tá bem tranquilo, tá? Pode comer, tá? De boa. Então vamos lá. Vou mostrar pra vocês. Eu coloquei tudo junto aqui dessa vez. Não separei. Então vamos lá, ó. Aqui tem papel toalha da Mili. Comprei esse daqui com dois rolos. Tinha acabado daqui de casa. Então aproveitei pra pegar. Papel higiênico também o nosso já tá acabando. Então aproveitei pra pegar esse da Mili, o sensitive care de folha dupla. Eu gosto de várias marcas, gente. Eu só me importo assim que seja folha dupla e que tenha pelo menos 30 metros, né? Que é o padrão praticamente de papel higiênico. Então sendo assim, tá tudo ótimo pra mim. E aí dessa vez eu peguei o da Mili. Aí pra sabão líquido, eu escolhi o da Tixam IP, que é um sabão que eu comprava já há bastante tempo. Aí parei de comprar e agora voltei. Tava 12 e pouquinho esse aqui com um litro. E aí eu comprei dois. Aqui esses dois. E de amaciante dessa vez, eu peguei o Downy. Nossa, que peso. De um litro e meio. Esse concentrado aqui tava vinte e poucos reais. E resolvi comprar. Gente, não é um amaciante que eu costumo comprar sempre porque eu acho ele meio caro. Mas hoje eu resolvi comprar. Então comprei. Também comprei absorvente. Eu gosto muito de usar OB. Eu acho que o OB é a maravilha do mundo. E eu não conhecia isso antes, gente. Não usava. Morria de medo de usar. Nunca conseguia. E agora aprendi a usar. Então sempre que eu tô de TPM é o que eu uso. Mas eu gosto de ter aqui em casa um absorvente comum pra dormir. Que eu acho que é melhor. Não gosto de usar o OB pra dormir. Então eu prefiro esse daqui. Olha que papo calcinha, né, gente? Mas enfim. Quem é mulher não entende. E aí eu gosto de ter um assim pra dormir. Que eu acho que fica melhor. E eu comprei esse aqui da Intimus. Que é um que eu já comprava há bastante tempo. Que é o Ultra Fino. Eu gosto bastante dele. Meu fluxo é bem baixinho. Então é tranquilo. E aí eu comprei esse daqui. Foi nove e pouquinho. Como isso é caro, né, gente? Absorvente, absorvente. Negocinho caro. Aí também comprei pasta de dente. Peguei da Natural Extracts. Esse aqui que é o de carvão e menta. Esses dois aqui. O Ivan comprou esse da Colgate, ó. De carvão também. Um luminous white. Que é esse enxaguante bucal. O nosso já tá acabando. Então pegamos esse aqui. Eu achei ele meio esquisito. Preto assim. Mas eu achei bonito, né? Vocês sabem que eu gosto de preto. Então vai combinar com a decoração lá do banheiro. Que ele fica na pia. Aí a gente pegou esse daqui. Foi vinte reais, eu acho. Aí comprei esse negócio, gente. Que cheiro maravilhoso. Sério. Cereja avelã. Que cheiro bom, gente. Foi dez e noventa e nove. Essa essência concentrada. E eu gosto de passar cheirinho aqui na casa. Então eu pego na hora de passar pano. Eu molho o pano, né? Enxago certinho. E eu dou umas... Algumas pingadinhas assim, sabe? No pano. E, gente, fica super cheiroso. E dessa vez eu comprei esse de cereja avelã. E eu me apaixonei. Que cheiro gostoso. Adorei. E também comprei dois detergentes. Esse aqui da Limpol de Coco. Que vocês sabem que eu uso pra... Tanto aqui na pia, né? Pra lavar louça. Quanto também pra lavar pano de chão e tal. Eu sempre deixo separadinho lá pra parte da lavanderia. E um aqui pra cozinha. Essas coisas aqui, gente, não tem nada a ver, né? Liquidificador, espremedor de laranja, enfim. É como eu fiz a bariátrica. Eu faço bastante coisa com suco e tal. Então já deixei aqui pra ficar mais prático. Bom, e aí de limpeza foi praticamente isso. O resto a gente já tem tudo aqui em casa. Agora vamos pra parte de comida. Pegamos esse ketchup da Helmas, que vem dois. Saiu por R$12, com duas unidades. Achei um preço bem legal. E também pegamos essa Helmas grandona aqui, ó. Que saiu acho que por R$13. Essa de 750ml. Achei que saiu um preço bom também. E o pró, que eu posso tomar agora nessa fase da dieta que eu tô. E aí peguei o de morango. E também o de banana. Que são maravilhosos. São os dois que eu mais gosto. A geladeira, parou de fazer barulho. E são os dois que eu mais gosto, gente. Eu acho eles muito gostosos. Isso aqui bem geladinho. Fica uma delícia. E aí eu tomo geralmente de lanchinho, sabe? Não tomo inteiro ainda. Não posso. Eu tomo 100, 150ml. E já é o suficiente pra satisfazer. E ele tem também 15g de proteína, né? E é zero açúcar, zero lactose. É ótimo. Então esse aqui minha nutri liberou. Aí o Ivan quis pegar a farinha de trigo. Porque ele falou que quer fazer pão. Porque ele tá de férias. Então ele quer fazer um pão. E aí ele já aproveitou pra pegar a farinha. Também pegou cerveja. Que pra deixar aqui mesmo. Às vezes você recebe alguma visita. O Ivan quer tomar com algum amigo dele. Então já fica aqui. Ele também comprou duas barras de chocolate. Esse aqui da Negresco. Com Negresco, né? Da garoto. E esse aqui que é o Pereta. Não gosto de nenhum dos dois, gente. Nem se eu pudesse comer, eu comeria. Porque eu não gosto desses chocolates. Mas ele adora. Então ele pegou pra ele. Aí aqui manteiga. Que ele gosta bastante de usar pra cozinhar. Isso aqui que ele tava morrendo de vontade. Que é pudim de leite condensado. Ele pegou esse aqui médio, ó. Pra ele comer durante a semana. Aqui um creme de ricota light. Porque a partir de amanhã eu mudo a minha dieta. Vai ser a pastosa. Acho que eu comentei com vocês agora há pouco. E aí eu posso colocar creme de ricota. Então comprei hoje. Tava na promoção que ele tá próximo do vencimento. Acho que saiu por quatro reais. Foi um preço ótimo. O Ivan também pegou o fermento biológico pra fazer pão. Aqui leite. A gente tinha pego dois leites, né? Integrais. Que é pro Ivan. Eu tô tomando desnatado. Eu já tenho aqui em casa. Só faltava pra ele. Mas aí uma moça pediu pro filho dela e tal. A gente deu um pra ela. E a gente ficou com um. Aqui o óleo. Que o Ivan não sabia se pra receita de pão precisa de óleo. Então ele pegou lá. Que a gente não tinha aqui em casa. Batata palha extra fina de cebola e salsa. Aí aqui são alguns legumes. Algumas coisinhas. Frutas que eu peguei. Agora pra dieta. Então tem alho pra poder fazer as carnes, tudo. Cenoura pra fazer com carne de panela. Aqui tem duas goiabas e duas peras. Que isso aqui eu vou fazer suco. Isso daqui eu posso comer raspadinho com a colher. Aqui tem batata pra fazer com carne também. Posso fazer de purê. Salsinha e cebolinha. Pra fazer com as carnes também. E aqui tem um bolo. Tá escrito bolo rural. Mas acho que é bolo de milho normal mesmo. Só o nome. 14 a 37. Que o Ivan gosta bastante desses bolos assim. E aí de carne, ó. A gente pegou essa fraldinha. Saiu por... Quanto? 34 e 63. Aqui tem 990 gramas. Quase um quilo. E aí ele vai tirar essa capa de gordura. Picar. E a gente vai fazer carne de panela. Que daí eu posso comer ela bem desfiadinha. E eu amo carne de panela. Então vai ser maravilhoso. Aí aqui tem filé de peito de frango. Foi 7,57 com 632 gramas. E aqui tem patinho moído. Que eu pedi pro rapaz moer duas vezes. E foi 27,34 com 912 gramas. Aqui tem queijo mussarela. Que o Ivan pegou pra ele comer com pão. Que já tem aqui em casa. E linguiça também. Que o Ivan pegou pra ele fazer na airfryer. Comer de mistura. Por enquanto eu não posso comer linguiça. E foi isso, gente. Essas foram as comprinhas de hoje. Deixa eu mostrar a notinha pra vocês, ó. O valor total foi R$417,77. Não ficou barato. Mas a gente pegou bastante coisa cara, né. Que não são coisas tão baratas. Então teve ali a caixinha de cerveja. O Yopro, que foi R$10,00 cada um. O Downy, que é mais caro. Enfim. É, também. O Chaguante foi caro. Então tem várias coisinhas que são mais caras. Essas carnes aqui, né. Também são mais carinhas. E acho que foi por conta disso. Que acabou ficando um precinho mais elevado. Mas, tudo bem. A gente imaginava que ia ficar essa média de preço mesmo. E é isso. Vou guardar tudo aqui agora. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Um vlog bem rapiguinho, né. Só pra vocês verem mesmo as comprinhas. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.